O Davi Luiz na defesa, tanto ofensiva como defensivamente, foi lastimável, né, Rafael? Que situação, hein? Logo o Davi Luiz. O Davi Luiz está se caracterizando por ser um jogador muito voluntarioso, com muita participação e muitos erros. A começar por um dos nossos iniciais do jogo, é porque não vai ficar tão marcado, porque o jogo foi anulado pelo VAR. Mas ali é uma falha do Davi Luiz. Uma falha que poderia ter mudado totalmente a história do jogo. O Flamengo já numa fase difícil, tem que começar um jogo 1x0 contra. A defesa, de um modo geral, não está bem. Nesse sentido, o Flamengo deu azar também, porque o Fabrício Bruno vinha sendo um zagueiro a dar uma solidez defensiva. Foi o zagueiro que se machucou. E o Gustavo Henrique fez partidas boas, cara. Na verdade, o Gustavo Henrique fez partidas defensivamente bem melhores do que fez o Davi Luiz. E hoje ele foi o cara a sentir e deu aquela bagunçada. E aí, realmente, a gente tem que reconhecer uma linha de defesa totalmente diferente. O Arão, que não jogava por ali. O Léo Pereira, que era reserva, jogava o Felipe Luiz. E só o Davi Luiz remanescendo. O Davi Luiz, que hoje foi o capitão, é um cara que tem uma presença importante, é um cara de personalidade. Mas ele não pode ser só esse jogador voluntarioso. Ele está precisando entregar o futebol do grande zagueiro que a gente contratou. Está tudo bom. A liderança está bom. Parece que ele é um cara que o Paulo Souza confia muito. Tudo bem. Recebeu a faixa de capitão hoje também. Ele procura dar início às jogadas. Quando o Flamengo precisa, ele vai lá na frente. Mas está faltando ele jogar futebol. O futebol do Davi Luiz ficou em algum lugar. Eu concordo com você, Cleitinho. O futebol do Davi Luiz ficou em algum lugar. E ele vai precisar achar, porque o nível de exigência está subindo. Quer falar alguma coisa, Marcão? Você que criticou bastante o Davi Luiz durante a transmissão que a gente fez na Dali com o pessoal. Você se irritou pelo menos ali, no mínimo, umas oito vezes com o capitão. Eu acho que a questão de liderança, a questão da motivação, acho que ele tem. Agora o futebol está faltando. Hoje, se ele minimamente vai... Se ele vai nas bolas ofensivas, ele ganhava de 3x1 o jogo hoje. Ele perde... Tem uma bola que... A bola passa por todo mundo, pinga no pé dele. Assim, a bola passa. Aí eu perdi um pouco de cabeça com ele. Acho que falta. Acho que falta ainda um pouco do entendimento. Se a gente for lembrar, o gol anulado é uma pichotada dele. Uma pichotada dele com dois minutos de jogo. Eu acho que ele não vem bem defensivamente também. Me passa um pouco de insegurança. Não tanto insegurança quanto eu sinto com o Léo Pereira. Que hoje eu achei que foi bem. Fez até um jogo razoável. E bem é muito forte. Mas eu acho que fez um jogo razoável. Mas o Davi Luiz também não me passa segurança. Então, hoje, a zaga do Flamengo não me passava nenhuma segurança. Porque a gente tinha um Davi Luiz muito mal. Um Arão que não está treinando como zagueiro. Mas, convenhamos, o cara jogou mais de ano como zagueiro. E também não estava bem. E a gente tinha o Léo Pereira. O Léo Pereira era aquilo que a gente falou na Adalha. Olha, não elogie agora não. Porque a qualquer momento ele pode fazer uma pichotada aí. E a gente pode perder o jogo. Mas aí acabou que, na verdade, a gente quase que passa ileso. A gente passa... Na verdade, a gente leva um gol por conta de uma bola que, sinceramente, é uma precipitação que, naquele momento do jogo ali, não precisava. O Léo Pereira estava saindo, entregou a bola para o Andrés. O Andrés perde essa bola. E aí o Léo Pereira está fora de posição na linha defensiva. A bola vem nas costas dele e sai o cruzamento. Aí eu acho que tem uma falha também. Porque dois zagueiros fecham... Eles afundam demais para o gol. Sendo que, claramente, ali era uma jogada de cruzamento. Mas aí, na hora do jogo, também é meio complicado de você cobrar essa visão do jogador que está ali. Mas é isso. Eu acho que é basicamente isso. O Davi Luiz, para mim, não fez um bom jogo, não. Na verdade, o Davi Luiz ainda não me convenceu. Ele é um cara que exerce uma liderança aparentemente muito interessante. Mas, com todo respeito, não justificou ainda a que veio ao Flamengo. Passou um grande período lesionado. Depois fez algumas partidas que não foram tão convincentes assim. Hoje a gente tem visto um excesso de lançamentos que ele tem feito. Hoje ele nem errou tantos. Se bobear, eu acho que ele não errou nenhum. Porque não tentou muitos também. Isso vem mudando. Tenho reparado que tem diminuído esses lançamentos. Agora, uma coisa é nítida. Um jogador que recebe o salário altíssimo. Ele deve ter aí o quê? Talvez entre os quatro, cinco maiores salários do Flamengo, com tranquilidade. Um cara desse não está entregando o futebol que se espera. Hoje, é óbvio que é contar com o ovo no cu da galinha, né? Mas hoje, com o Rodrigo Caio, o Pablo e o Fabrício Bruno de volta, eu ia com os três tranquilos. Ainda digo mais. Eu iria com o Gustavo Henrique no lugar do Rodrigo Caio se fosse o problema. Rodrigo, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique e Pablo, hoje, para mim, formariam um trio de zagueiros um milhão de vezes melhor do que o que a gente tem visto ultimamente. Fabrício Bruno me passou uma excelente impressão. Muito melhor do que o Davi Luiz tem feito. O Pablo, eu acho que ele vai conseguir compreender muito melhor o que o Paulo Souza vai pedir por já ter trabalhado com ele. E aí fica aquele outro ali. Talvez o Davi Luiz melhore com a chegada de uma linha defensiva mais sólida. Mas hoje, eu acho que entre os meus três zagueiros, o Davi Luiz não estaria, não. Sendo bem sincero com vocês. E ainda digo mais. Não renovaria com ele ao final do contrato. O contrato dele vai até o final de 2022. Eu não renovaria o contrato dele, com todo respeito. Sinceramente, não renovaria. Pela prata que ele ganha, filho. Não está fazendo valer o investimento. Então, eu não renovaria com ele. De verdade. Ou pelo menos, Cleitinho, fazer o que foi feito no ano passado com o Diego Ribas e o Diego Alves, e renovar com muita antecedência e depois querer justificar lá na frente. A gente tem até o final do ano. Agora, isso aí que você estava falando, Cleitinho, eu lembrei de uma coisa. Eu achava que o Davi Luiz era aquele zagueiro que faria os outros jogarem melhor. Agora, a gente está esperando que outros entrem para que o Davi Luiz consiga jogar melhor. Ele não está sendo aquele líder da defesa. Então, de qualquer forma, já é uma certa decepção. É, gera uma decepção baseada na expectativa que se cria. A verdade é que quando você fica mal por um jogador não estar indo bem como deveria, é porque em algum momento você esperou muito mais dele. E nesse muito mais, ele não está entregando. Óbvio que teve momentos que o Davi Luiz foi importante. Teve jogos que ele conseguiu ali ter uma participação importante e tudo mais. Mas, porra, eu não contratei, não estou pagando o salário de um jogador do nível do Davi Luiz para ele fazer um jogo bom, um lançamento bom. Eu quero que ele seja o cara para fazer quem está do lado dele ser melhor, um cara que me passe segurança. Hoje, eu ainda não consigo ter segurança no Davi Luiz. Ah, Ascleito, será que é porque é o esquema, não sei o quê? Não. Porque com esse mesmo esquema, eu já vi jogadores fazendo partidas melhores do que o Davi Luiz e recebendo bem menos do que ele. Então, faz o seguinte. Manda quando acabar o contrato. Obrigado pelos serviços prestados. Mas, infelizmente, não foi isso. Você é um cara incrível, é um prazerzaço ter visto você com a camisa do Flamengo. Um grande ídolo de uma geração. O cara já foi eleito o melhor jogador da Europa em determinado momento, né? E não está conseguindo exercer o que eu esperava dele. Então, bom voyagem, LVD, que o sol bate no céu. Aquela frase toda lá do Michael Kyle. E é isso, infelizmente. Obrigado. 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 Obrigado.